Música Não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos, não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Será que são ou não são? Apresenta. Ele deve ir em direção do céu, uma cena. Modelagem, animação, caio, efeitos sonoros. E aí galera, beleza? Aqui é o Master. E tamo aqui com a demo. Eu trouxe a demo. Não achei o jogo completo, mas eu trouxe a demo do jogo Pesadelo. Nunca joguei. Não sei como é. Mas irei saber agora. Vamo lá, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Já vamo lá, vamo lá. Tô um pouco gripado, puta. Visão? Não, 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 não. Não entendi já. Não tem muito segredo aí. Liga o gerador para iluminar a estação. Onde é esse gerador? A seta de Zeno. Gerador, cuidado. Risco de morte. Ó. Falta uma valvora para ligar o gerador. O que é isso? Fuja desse lugar. Cara, se tentar, né? E aí? Ah. Válvula reserva está na sala de ademão. Que diabo? O que é aquilo? Será que é para ali? Sei não, já já eu vou. Vê o que é que tem aqui. Como eu fui? Tá bom de toda mais um pouquinho, né? Ó, filho da puta. Não deixa ele te ver. Tem alguma coisa aqui? Vê se tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Vou que se eu cagar, eu cago logo aqui. Ó, o que é isso? Uma chave. Mini chave. Não faz isso, mancha. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui. Ó. Chave mestra. Ó, tocou a chave mestra. Caralho. E aqui, aqui. Tem alguma coisa? Porta trocada? Trocada. Não esquece. O que é que tem aqui? Ambo fiande. Ó. Chave de administração. Beleza. Então, vamos. Deixa eu ver aqui. Administração. Não, somente depois eu peguei a chave, né? Acho que abre aqui. Será que é aqui? Não é. É aqui. Ai, caralho. Puta. Ai. Perdi o compasso do meu rim. Gerador 42, 13. Servência. Ai, meu peito. Ai. O que é isso aqui? Chave do almoxalefado. Isso não foi de Deus, não. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu ver se aqui. Trancado. E aí? Pra onde agora? Ah, tem pra ali. Estéba. 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 Estéba é burro, viu? Tô. Tô meio tão sustento aí. Deve ser polícia, né? A pessoa fica brisando. Ok. Saia daqui. Não olhe pra trás. Tá bom. Vamos mudar assim. Mentira, vamos mudar. Não olhe pra ele. Trancado. Trancado. Peguei uma chave. Chave de fenda. Tudo trancado. Trancado também. Se não, se pra cá tem alguma coisa. E aqui abre. Código do painel. Código do painel. E aqui. Trancado. E aqui. Aí, abriu. Nossa Senhora. Jesus Cristo. Lá fora. Lá fora. Lá fora não é seguro. Chave mestra. O que é que tem aí? A lâmpada. O que é isso aqui? Mini chave. Tem que olhar, né, cara? Tem que olhar. O que é isso aqui? Painel. Ah, tinha uma senha. Eu esqueci dessa senha. 42. Esqueci já, mano. Beleza. Onde é que eu vou agora? Será que é aqui? Trancado. Ah, tá louco, mano. Eu tenho um painel agora. Preciso do código. Acho que essas portas aqui é pra abrir lá do outro lado. Certeza. Ai, ai. Bora. Vamos, fiante. Uh. Hã? Achava que tinha ouvido coisa. Tu já é lento, ainda que é um mau pula. Não é pra cá. Xumão igual o burro. Bora. Bom, aqui eu já fiz. Que eu tomei no cu. Trancado. É, aqui mesmo. Sem energia. Lique o gerador para acender. Sim, e aí? Será que é pra cá tem alguma coisa? Não tem. Tô com um painel. Isso eu sei. Eu tô com um painel. Ah, eu peguei uma... Uma outra chave. Eu acho que outra chave deve abrir mais alguma coisa. Essa aqui. Ah, tem aqui. Gerador. 42.13. É? É. É. Certo. Mas onde é que abre? Onde é que coloca isso? 42.13. 42. 13. Vamos apagar a luz. Mentira, vou não. Vou, não. Vou, não. 42.13. Ah, aqui tem uma chave. Mini inteligente. Ah, não. É, mini chave. É aqui. Trancada. Eu tenho que olhar, cara. Eu não olho. É por isso que a gente vai dar uma chave assim, cara. Vai ver. Desgraçada. Vou ver o que é que tem barra aqui. É bom que eu dou a 10 esclarão que eu consigo ver quase tudo. Tá susto, mas eu consigo ver tudo. Trancado. Então é lá do outro lado mesmo. Tá bom, ele ia dar mais rápido, né, meu filho? Com essas perninhas aqui, tá bom de malhar também. Não sei por que eu apagar a luz. Bora primeiro pra cá. 42.13, né. Ó. Ah, é branco, hein. Lá fora não é seguro. Ah, não. Eu já vim aqui, né. Burro de merda. Burro de merda. Ih, trocado. Se sussurra aí, mano. Ativar. Peraí, dá? Sem energia. E agora? Preciso do gerador. O que ele gera? Não, eu vou falar. Tá aí, aí. Tô com... 4 chaves. 3 mini chaves e 2 chaves mestra. Trancado. Será que isso aqui tem mais alguma coisa? Acho que não tem não, né. Uou. E aqui tem? Não tem mais nada. E aí? E agora? Será que isso aqui tem alguma coisa, hein? É que eu já fui, né. Que é... Onde tava... Esqueci. A chave da administração. Vou ver se uma dessas aqui abre. Abre essas aqui. Essa, quer dizer... Não abre. Puta que me pariu. Porra. Puta lá. Não tem alguma coisa. Bom, pelo menos já sai daqui. Vou colocar isso aqui. Vou ligar o gerador e pá. Aí eu coloco o painel. Cadê o painel? Tava com o painel aqui, fera. Vamo lá, vamo lá. Vou colocar. Gira as válvulas na ordem correta. Beleza. Pronto. Ah. E aí? E aí? Ah. Sequência correta. Ah, tá. Vamos lá. Um. Dois, três, quatro. Deixa eu ver. Um. Três, dois, quatro. Errei. Dois, três, quatro. Um. Quarenta e dois. Treze. Meu Deus. Dois, dois, três, quatro. Correr? Como assim? Agora a luz do banheiro acendeu. Agora eu tenho um shift pra correr. Vou ver primeiro o que tem aqui. Ó. Ah não. Aqui eu já vi. Não foi? Código da porta. 2331. Beleza. Ai, caralho. Ai, filho da puta. Foi isso, porra. Até é louco. Puti três. Perdi até. Puti 3331. Puta que pariu. Puta que pariu. Velho, velho. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Só corre. Corre, corre. Vai. Olha pra trás. O gerador está sobreacacendo. Sai da estação antes que ele exploda. Vai. Puta. 2331. O que? Código correto. Caralho, velho. Esqueci. Vai. 2331. Não? Tá certo, sim. Acho que é pra cá, é pra cá. Ah, entra. É, não é, não. Trancado. Trancado. Acho que essas quatro chave mestra. Ah, eu tô com duas. Ah, abriu. O que é esse aqui? Mais uma, mais uma, beleza. Puta. Ai, meu peito. Encontrei mais uma mini chave. Muita que saiu, velho. Minha chave, beleza. Beleza, beleza, beleza. Vai. Sai daqui, corre. A luz. A luz. Ai, meu santo cristo. Pai amado. Esse sustinho aqui, viu, doido. Puta, que pariu, velho. Amor de Deus. Como eu não disse, galera, no começo, mas isso daqui é só a demo. Eu vou jogar o início depois. Quando eu vou comprar depois, eu vou jogar. Aí eu posto aqui, beleza. Acabou? Vou pular. Não dá pra pular. Aí. Jogando novamente. Não, não vou jogar novamente. Porque meu coração não vai aguentar. Mas eu também já tô ligado dos sustos, né. Então. Vai ter graça. Beleza, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Falou.